E aí galera, esse aqui do bonézinho rosa, o bonézinho rosa, ele é o fera do brejo branco, pra ganhar dele aqui é só esse aqui mesmo, é só o leque que ganha dele, o genésio ele também não fica pra trás, eu ganhei dele 0 a 2, 0 a 2 tu ganha dele, meu amigo, meu amigo Cleide mais mata, meu amigo, olha, tem um jogo aqui pra ver se dá certo aqui, mas tá difícil, quem é bom é esse aí, olha, 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 vocês estão brincando, agora começou o jogo, meu amigo, começou o jogo? Começou o jogo agora, o Marcão ali, olha o jeito que ele tá de cerveja lá, começou o jogo agora, só quem namora é esse menino aí, Marcos Baiano, o Cabra do Código, aí ó, esse aí, o Genésio já matou uma bola, matou um quê? Marcos Baiano começou o jogo agora? Eu tô com o Paguinho, ele sai matar o quê, o 8? Vou tentar, é homem, é homem, é homem, conta vindo aquela leque, entendeu? Inclisão não?ну Baldwin fica todo assim, ó, isso aí, tá aprendendo, hein. Tá, sou, ai eu bosto em negócio que ensinou foi tu, Se jogando mais eu aprendo mesmo. Eu achei até bom não ter morrido. José, qual a câmera do bicho aqui, José? É boa? Boa, ó. É mesmo, ó. Aí, ó. Ô ladão, ô ladão. E é porque tá escuro, ó. Ó ladrão. Cozinha, René. É nega, é isso aí. Cozinha, René. Cozinha, René. Joga, vai comer logo. Se deu, não deu. Se não deu, se lascou no meio do inferno. Vou ver quantos minutos tu vai gastar pra fechar essa parada aí. Aí ele mata, né, Lec? É lá, ó. Mata, pai. Esse é o freio de mala, o freio de mala. Ele tem que matar logo. Esse é o freio de mala. A paragem aí tá só de... Fazer diferente. Igual o meu... Quando ele vira o bonezinho pra trás aí, ele vira... Meu brother, meu brother me ensinou. Ele vira um tabelião. Olha que menino. Igual meu amigo me ensinou. Que menino perigoso, Janéz. Igual meu amigo me ensinou. Janéz, esse menino é um perigo, Janéz. Vai pra... Assim, hein, bebê? E agora? E agora? E agora? Oxe. Deixa o zener jogar. Se vira, Janéz, nos trinta aí. Aí ele mata também, né? Ele mata também aí. É psicopata, ele. Acabou o jogo, pai. Basta o mano. Onde ele vai matar onde, diabo? Ali? Hã? Sim. E o sete? E o sete vai matar onde? 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 Tá buscando. Mata lá, Janéz. Vixe. Aí tem jeito que eu vou fazer aqui, meu amigo. Agora, ó. Daquele jeito. Passou. Passou. Só o luxo. Gravei o jogo agora. Olha agora. E agora? Rassurando o jogo. E agora eu vou fazer daquele modelo. Quer matar quem aí? Matar pros traços. Não. Só que eu vou jogar assim, ó. Ele sabe mesmo, Janéz. Tô agachado, eu. Essa sinuca não sai, não. Vai sair lá no sete. Vai, vai. E isso? Passou arrudeando. Tirei meu coração. O Janéz se triste. Tinha triscado, não tinha? Tirei. E agora? Eu vou fazer derrida assim, ó. Olha. Recebe a bola. O Janéz é o vencedor aqui do Rio 500. Eu quero Janéz. Olha, já é o Janézinho. Janéz...